Bom galera do Feverizal Tumblr, esse daqui vai ser o unboxing do Pokémon SoulSilver. Vem o manual do PokéWalker e a parte de trás para colocar no cinto ou em algum lugar que dê para você prender e o jogo, vou abrir o jogo agora, aí. Aqui tem a fita e os memórios, aqui, grandinho até, aqui a Nintendo Wi-Fi Connection, aqui o Health and Safety, que é cuidados para ter enquanto joga, eu acho que é isso. E o Pokémon Rumble e o Join the Club. Aqui tem fitinha. O Pokémon SoulSilver. Então, agora eu vou mostrar o PokéWalker. O PokéWalker. Aqui. Aqui o PokéWalker como vocês podem ver, dentro do saquinho que ele vem mesmo. que eu ainda não usei. Eu já liguei ele, mas eu não consegui, não usei ainda por causa que eu não saí para nenhum lugar que dê para andar bastante. Aqui. Ele vai falar que precisa sincronizar com o DS. Então, eu vou fazer isso depois. Certo? Aqui tem a parte que dá para colocar nele. Colocar o cloro no cinto, por exemplo. Agora eu vou mostrar o jogo no DS. A parte da camada no Tchouro. A parte da camada no Tchouro. E gente, o que eu vou mostrar? Aqui, como vocês podem ver, é o meu save em junho, 5 horas e 44 minutos. Eu tenho um save no race card, que é de estar com 114 horas, que eu acho que é o maior save de jogo que eu tenho. Eu ainda tenho que passar os pokémons dele para o que nós ouvimos. Aqui, só vou esquecer. Eu estou com alguns pokémons aqui, que eu ia trocar comigo, mas não deu. Aqui, a chicorita. Aqui, também tem o ovo, que eu ripi. Tá? Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do unboxing. Tchau. Tchau. Tchau.